Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 plenos históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Só pra explicar pra todo mundo, mano, antes de acontecer essa final, o que vai acontecer no dia 10 Aqui, mano, já temos WM classificado e Kanti MC classificado, certo, mano? Os dois finalistas já estão classificados E dia 10 vai rolar uma live sinistra, um show cabuloso com o artista renomado do rap Vai ter uma batalha de 16 MCs, sendo 8 MCs convidados e 8 classificados E uma premiação de 10 mil reais pro campeão Nós nunca fizemos uma premiação tão alta assim na nossa história Vai ser algo inédito, certo, mano? 10K pro menino levar lá, mano, se Deus quiser E poder, tipo, ajudar pra caralho lá, mano E é isso que a gente quer cada vez mais E pro nosso público, o que tem de bom é uma bomba de sorteio de prêmios, velho Uma bomba de sorteio de prêmios Tá vendo esse QR Code aqui, mano, que tá aqui na nossa live? Esse QR Code, mano, te leva pro número da sorte, velho Que você vai concorrer a um Jeep Renegade de 0km Multimídia com câmera de ré e tudo mais Um iPhone 12 e também um PC Gamer, tá, velho? Por apenas 20 reais Um número de 20 reais Você consegue concorrer a esses três prêmios No dia 10 de abril Que é a grande final do Esquenta BDA há 5 anos Por que Esquenta BDA há 5 anos? Porque é apenas uma prévia do que tá por vir no nosso aniversário Tá, mano? Essa que é a pegada E como eu disse A batalha do dia 10, que é a grande final Ela é feita por 8 MCs convidados E 8 MCs classificados E o Kant, mano, ele tá na relação dos MCs convidados pra grande final Então, como o Kant já tem uma vaga garantida da grande final Nós vamos fazer uma batalha de 3º e 4º lugar Com o Perigo e com o Gomes Que perderam nas semifinais Pra disputar essa vaga do dia 10 Fechou, mano? WM já tá classificado Show de bola E bora pra final, mano Já chegamos aí As informações Bora pra cima Espero que vocês interajam com nós aqui na grande final Vamos que vamos que começa WM vs Kant WM começa Vamos que vamos Boa sorte MCs Jurados Todo mundo de casa Eu quero ver Eu quero ver Sinceramente eu tava esperando por esse momento Tá ligado meu parceiro que eu vi na obra-prima Até porque meu mano Eu também já vi seus vídeos Sei que cê tem muito nome Que você tem muita rima Mas quero ver se você vai desenvolver Agora na minha frente Pois eu sou mais consistente A nossa diferença que eu trago é R.A.P. Representa minha zona e minha cidade tiradentes Irmão, qual que é? Essa situação Me falaram que é embaçado batalhar com você Com voto da internet Até porque você tem um fã-clube Vai ter voto do Flancur Vai ter voto da Tiet Porque você rima bem Isso também traz Até o incentivo dessas pessoas Só que eu vim fazer a minha arte Vim fazer a minha parte E provar que aqui eu não tô à toa Pois esse ano eu treinei pra caralho Eu fiz o meu trabalho Representa a terra da garoa Que antes deles virem e ser o fã do Kant Eu sei que eles veem batalha Eles são fãs de rima boa Yeah, yeah, bora, bora, bora Vamos que vamos Direito de resposta Kant MC, 30 segundos Oh my God Oh my God Racim, racim WM, WM Vai, vai, vai Mata esse cara no trap 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 Esse é seu argumento, meu mano Você sim foi inferior Faço o bom verso, mano E não é pra mim ser superior Você falou disso daí Mano, achei um horror Tava esperando essa batalha Além de guardar rima Você guarda rancor Para de fazer essa cara pra mim, meu mano Presta atenção Seu vagabundo Pra ganhar todas as batalhas Até aqui Cê citou todos os rappers do mundo Quer reclamar de votação? Sério mesmo, Drew? E sua batalha aqui contra o perigo? A votação foi meio Puro voodoo Aí, por isso que eu não entendi Você tá ligado, meu mano Eu faço free É a grande final, certo? WM no ataque Peça Chego fazendo a minha parte É arte Mano, então cê se acostuma Até porque mano Sabe que isso é um combate Se votam em mim Rimem pra eles Eu não mando no chat Conversa com o Bob Ou com o Lucão Fala assim Meu mano, eu tô chorando Na improvisação Sério, eu vou no caminho No improvisado Eu sou MC Pode botar mais uns 10 jurado Tanto faz Cê tá ligado Cante em anima Porque desde que eu comecei A única coisa que eu faço em batalha É fazer rima Eita danado WM na resposta Vai que vai, moleque, monstro E o que vocês querem ver? Sangue E Uh 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 Vou seguir fazendo meu freestyle Tá ligado que eu vou fazer No meu freestyle Cê é vagabundo Lembro que cê disse Que pra eu ganhar batalha Eu tive que citar Todos os rappers do mundo Só que eu honro com o hip hop Por isso que eu trago a rima Aqui dentro do instrumental Já você se teme Se de fora da batalha Pra ganhar numa batalha Só com ataque pessoal Assim você vence a batalha, né irmão? Por isso eu te quebro Aqui na improvisação Cê falou que eu não sou Jogador caro Mas eu fico feliz E representa a seleção O que importa de verdade Se tem soa na camisa Do time E a camisa que nós veste Por isso mesmo que eu vou rimando Eu tô tenta teste Que a ganhar do WM Faça o teste Sabe por que eu falei Sobre a votação Tá ligado que aqui Você se ilude Vi vários vídeos de batalha Que você não rimou nada Quem passou de fase Foi o seu fã clube Olha Por isso mesmo que eu vou rimando E agora eu faço nos papéis A nota diferente Que minha rima é madura Enquanto sua rima É só pros menores de 10 E vamos lá E vamos lá Chegamos ao grande momento Da votação do segundo round Família Cante MC no ataque WM na resposta Muita atenção Galera de casa Cante MC Jurados 3 2 2 1 Cante MC Campeão Da segunda classificatória Da Esquenta BD há 5 anos Vamos aqui Vamos família Vai ter um terceiro e quarto Você pode chegar no freestyle daqui a pouquinho Ae família Cante campeão Vai fazer um freestyle daqui a pouco Pra vocês em comemoração ao título Certo mano Vamos fazer agora uma competição De terceiro e quarto lugar Lembrando que o terceiro colocado Vai ganhar a vaga Pra grande final Pois o Cante campeão Ele já tinha uma vaga garantida Pois ele é convidado especial Dessa grande final Então família Que venha Perigo e Gomes Rio de Janeiro Versus Brasília São Paulo é nóis É time de quebra Time de vilão O de Benó Tá montado na falcão Cheio do torro Chamando atenção Zona Leste Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra Time de vilão